Estamos de volta com mais um bloco do debate virtual. Hoje a gente está falando de violência contra crianças, como a gente pode proteger as crianças desse tipo de abuso, de agressão. E a gente está com a Patrícia e com a Paula. Paula, eu vou voltar com você. A Patrícia explicou bastante sobre a cartilha, deu detalhes de como ela foi montada. Qual a importância dessa cartilha nesse processo de luta contra a violência que as crianças sofrem? A gente acredita que ela é de extrema importância, porque ela vai dar informação. Seguindo passo a passo, acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é assim, aqui a gente não está falando de sexualidade, aqui a gente não está falando do lado ruim da coisa. Tem pais que dizem, eu não quero tocar nesse assunto com o meu filho, porque ainda é muito cedo, isso não vai acontecer com ele. A gente não sabe nem onde, nem quando, nem com quem vai acontecer. Então, a gente está falando de informação. Informação a gente dá desde que o bebê sai da barriga da gente. A gente começa. A Patrícia sempre fala assim, a criança precisa saber que ela é muito mais do que cabeça, ombro, joelho e pé. Eu adoro repetir isso, porque é verdade. Então, quando a gente vai dar banho no bebê, a gente já está falando, nomeando as partes do corpo, a gente já está conversando com ela e já está dizendo. Então, eu gosto muito de falar, eu adoro trabalhar com cartelas. Então, eu posso fazer essas cartelas, eu posso colocar, eu posso pregar em algum lugar, eu posso chegar para a criança e dizer, por que será que tem esse xizinho aqui? Eu posso conversar de diversas formas. A cartilha, além de ser autoexplicativa, ela é, se a gente tem criatividade, a gente tem milhões de recursos para trabalhar com a criança e contar para ela. Daí é que surgiu a ideia dos jogos. Então, se você entra no site, você vê a série de jogos que a gente desenvolveu para que a criança possa, ludicamente, ir entendendo. A gente só está falando de partes do corpo, a gente só está dizendo para a criança conseguir dizer aquilo que ela não quer, aquilo que ela não gosta, aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que deixa desconfortável e conseguir se proteger. A gente vê até na cartilha, que vocês citam os médicos, por exemplo, mostrar para a criança, quem pode mexer em você? O médico, a pessoa de sua confiança, outra pessoa de fora, não. A coisa também que vocês mostram na cartilha, que eu achei muito interessante, é essa confidência, às vezes, com o professor, que muitas vezes, mais de 50% dos casos de violência contra a criança acontecem dentro de casa. Então, o professor está ali, disposto a ajudar, disposto a ouvir essa criança, ela recusar carinho nessas partes íntimas, que ela vai aprender quais são. Então, isso é muito importante, esse trabalho é muito bacana. E, Paula, quando a criança passa por um tipo de violência, além da denúncia, de todo o procedimento para punir o agressor, essa violência deixa marcas, consequências na vida dessa criança. Quais são essas consequências e como que a família, ou quem estiver cuidando dessa criança, pode agir para tentar dar um suporte, procurar, de repente, um profissional para ajudar nesse acompanhamento? Profissional, imediatamente. Então, eu acho que são algumas coisas importantes que a gente precisa falar. A sequela que ela deixa é muito importante e muito profunda. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça. Isso é básico. Então, a gente precisa prevenir. A gente vem de uma cultura, o brasileiro tem o hábito do deixa disso. Então, acho que eu não entendi direito. Não, acho que ele não teve intenção. Não, acho que não. É só um beijo. Mas ele é tão carinhoso. Ele gosta de apertar. Mas não tem maldade. Não tem malícia. A gente precisa olhar para os fatos como eles são. A criança não quer se aproximar, não precisa forçar. A criança não quer beijar, não precisa forçar. A gente tem que entender que, assim, quando a gente diz, ah, mas não teve malícia, mas tocou. Não é para tocar. A gente precisa começar a olhar as coisas como elas são. E não julgar essa criança, ouvir o que essa criança tem para dizer. Eu não gosto do tio porque ele me aperta. Ah, não. Mas será mesmo? Essa criança não pode se sentir culpada de dizer que esse tio aperta. Ela precisa ser ouvida para ela poder dizer e a gente dizer. Então, a gente não vai deixar você se aproximar mais. A gente não vai deixar ele se aproximar mais. Pode ficar sossegado. A gente tem que ir junto com a criança, para que depois a gente não... Essa criança não tenha que viver tudo o que está ali no futuro dela. Que são os exames no IML. Tem uma série de procedimentos. Tudo a partir dali é muito doloroso. E precisa de um especialista. Precisa ter todo o apoio. Essa criança precisa ser ouvida. Essa criança precisa poder expressar o que ela está sentindo. E ela vai lentamente, como todas as feridas, elas vão cicatrizando. Mas fica uma marca. E a saia é uma marca muito profunda. Com certeza. Com certeza. Patrícia, a gente estava falando agora de futuro. E a Paula tocou num ponto muito importante. Quando a gente olha para o futuro, a gente trata tanto das crianças que, infelizmente, passaram por esses tipos de abuso. Mas olha também... E o principal foco precisa ser realmente nessa prevenção. Evitar que as crianças precisem, que as crianças precisem, cheguem nesse ponto de passar por esse tipo de violência. Então, Patrícia, eu queria que você falasse também um pouco. Você começou a falar no primeiro bloco sobre a importância da cartilha, o papel da cartilha nesse sentido. de prevenir, não só enquanto crianças, que elas passam por esse tipo de situação, mas de empoderar essas crianças, esses indivíduos, para que no futuro elas não passem por outros tipos de agressão que a gente sabe que são comuns. agressões verbais, agressões físicas, as mulheres, inclusive, feminicídio, que a gente não aguenta mais ver. Então, é importante esse processo lá atrás, na infância, para que sejam indivíduos mais empoderados no futuro, conscientes do seu corpo, que se amem e não deixem que ninguém faça mal a esse corpo. É exatamente isso, Natália. E construir isso desde pequenininho. Mostrar as partes do corpo, dizer os nomes certos, dizer que o corpo dela é dela, dizer que todos os corpos são diferentes, e tudo bem ser diferente, não tem problema. Você tem que se gostar do jeito que você é e se aceitar do jeito que você é. Isso daí você vai prevenir uma série de coisas no futuro, porque justamente o namorado que critica, o bullying na escola. Então, essa nova cartilha, todo esse primeiro capítulo é sobre isso. tudo bem ser diferente, eu gosto do meu corpo do jeito que ele é, eu me protejo e eu respeito o corpo do outro. E daí você ensinar a criança a lidar com as situações de perigo, de risco que acontecerem, e saber o que fazer. O que é? Contar para um adulto de confiança. Ver, isso daí é um risco, vou sair de perto, vou gritar, vou fazer, não, para, sair para lá. Então, assim, se você municia, se você instrumentaliza essa criança desde cedo, a gente vai deixar de ter todos esses traumas no futuro. E a gente entende, Natália, que os pais ficam super constrangidos, eles não sabem como falar sobre isso com as crianças. Por quê? Porque não foi conversado com eles em casa. Porque a gente não tem material, a gente fez uma extensa pesquisa para fazer esse material e viu que realmente não existe. E a gente tomou todos os cuidados, assim, os personagens estão todos vestidinhos, sabe? Não tem nada, assim, que constranja, que realmente a pessoa fique inibida de mostrar. E isso eu gosto muito de falar também, outra historinha, que quando eu era pequena, isso lá, 40 anos atrás, eu estava para ficar menstruada, minha mãe veio conversar comigo. Minha educação sexual foi a seguinte, a minha mãe chegou e falou, olha, minha filha, vai sair um sanguinho todo mês e aí você não deixa nenhum menino chegar perto de você, não. Ponto final, acabou o papo. Então, eu com 10 anos, sei lá, fiquei imaginando, de onde será que vêm os bebês? Será que engravida beijando? Quer dizer, olha o risco que eu estava correndo por causa da minha mãe, que era professora. e ela, anos mais tarde, conversando com ela, eu também fui mãe de três meninas, tinha todos os livros em casa, conversava com as minhas filhas desde pequenas e perguntei para ela, mãe, por que você não me contou naquela época? Ela falou, olha, até tinha aquele livro de onde vêm os bebês, mas naquele livro tinha um galo trepando em cima da galinha e eu não queria que você visse aquilo. Ela ficou constrangida de me mostrar e, por isso, ela me privou de saber um monte de coisa importante. Nós, pais, vamos morrer. A gente não vai estar aqui eternamente, os nossos filhos precisam se educar, precisam de informação para poder se proteger. Exatamente, eles precisam saber se proteger. E, falando de futuro ainda, a gente vê nessa sua fala, Patrícia, outra coisa importante, que você está construindo uma geração que vai lidar com essas questões com muito mais naturalidade e que, no futuro, vão criar os filhos, que assim seja, de uma outra maneira e com mais naturalidade para falar disso. Então, a longo prazo, a gente tem uma perspectiva muito boa de prevenção, de evitar que os próximos filhos dos nossos filhos passem também por esse, sejam submetidos a esse tipo de situação, a esse tipo de agressão. Gente, passou muito rápido. O programa já está chegando no final. Eu queria falar muito sobre isso. Patrícia, vou deixar você só mostrar o prêmio que vocês receberam sobre a cartilha. Aqui, o prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes. A cartilha Me Protejo ganhou no ano passado e a gente ficou muito feliz porque é na prevenção, é a educação para prevenção que a gente acredita e é o nosso sonho. É esse exatamente que você falou. Olha, partes do corpo, a parte íntima como uma parte do corpo e todo mundo conhecer para prevenir e ser feliz. Parabéns pelo trabalho, Patrícia, parabéns pelo trabalho, Paula, obrigada pela presença no debate virtual de hoje. E você que está em casa e quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Alerje e também nosso canal no YouTube, você consegue conferir o programa inteiro por lá. e também se você souber suspeitar, achar que uma criança está passando por uma situação de violência, não se calhe, procure o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e denuncie. Faça você também a sua parte. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima.